A anuncia aqui a décima sessão ordinária da segunda turma do Conselho Superior do Ministério Público no dia 8 de outubro de 2020, iniciando-se às 15 horas e 23 minutos. Vamos pegar a pauta de hoje da segunda turma. Os processos, item 5.3, que são os processos da segunda turma, item 5.3.1, processo do dia 24 de setembro de 2020, é o processo do Conselheiro Galdino Augusto Coelho Bordalo, o processo é o de número 2008-006576. Com a palavra para voto do doutor Galdino. Boa tarde a todos. Hoje eu achei o processo. Então, é a improbidade administrativa, inquérito civil instaurado para apurar a legalidade, economicidade e regularidade da execução contratual de fornecimento de bens e prestação de serviços de qualquer natureza, realizados pelo município de Tanguá, entre os anos de 2005 a 2012. Análise do GAT, que apontou indícios de superfaturamento de valor relevante nas contratações das empresas Nomar Produtos Hospitalares e Serviços Limitada, Classique 200 Materiais Pedagógicos Limitada e Lírio Comercial Limitada, e danos no montante inferior a cinco salários mínimos nas contratações das demais empresas citadas no relatório. Encerramento do mandato do então prefeito Carlos Roberto Pereira no ano de 2012. Prescrição da pretensão punitiva em relação às sanções da lei de improbidade nos termos do artigo 23, inciso 1. Instauração de procedimentos autônomos para futura propositora de ação civil pública de ressarcimento ao erário em relação às empresas Nomar Produtos Hospitalares e Serviços Limitada, Classique 200 Materiais Pedagógicos Limitada e Lírio Comercial Limitada, danos sem pressão econômica relevante apurados nas demais contratações, perda de interesse procedimental no procedimento do feito, homologação do arquivamento, ou seja, o que tem dano ao erário, ou a colega extraiu para fazer em autos apartados, e aqui que a improbidade prescreveu, o resto é de valor ínfimo, arquivou tudo corretamente. De acordo. Como voto, eu também voto de acordo. A unanimidade de votos foi homologada... A unanimidade de votos foi homologada à promoção de arquivamento. Item 5.3.2 são os processos desta sessão ainda, da relatoria do conselheiro Galdino Augusto Coelho Bordado. O item 1 da pauta é o processo 2012-0010-7401, com a palavra para relatório e voto. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado em 23 de agosto de 2012, com o objetivo de apurar notícias de supostas irregularidades praticadas por Antônio Sérgio Abib, no exercício do cargo de Coordenador de Defesa Civil e da Guarda Municipal de Duas Barras, notadamente quanto ao controle da prestação de serviços por seus subordinados e ao pagamento de horas extras. Recomendação ministerial para adequações no controle e fiscalização do registro de ponto e cumprimento da carga horária dos servidores, que foi devidamente cumprida. Ausência de indícios da prática de atos ímprobos e de danos ao horário. Perda da pretensão punitiva quanto à eventual aplicação das sanções previstas no artigo 23, ciso 1 da Lei nº 8.429, de 92. Incidência dos enunciados nº 12 e 21 do Conselho Superior do Ministério Público. Homologação do arquivamento. Seu voto? De acordo. De acordo. A unanimidade homologada à promoção de arquivamento. Passo então ao item seguinte da pauta ainda da relatoria do Conselheiro Galdino Augusto Coelho Bordalo. É o item 2, é o processo 2013-011-00729. Qual a palavra? Em probidade administrativa, inquérito civil deflagrado a partir de relatório de inteligência financeira, apontando indícios de irregularidades referentes a movimentações financeiras incompatíveis com as condições e atividades econômicas da sociedade empresária, igual a por comércio e serviço limitada. Possível ausência de efetivo funcionamento e formação de cartel, documento que indica que os principais recursos ingressados na conta da noticiada vieram através de transferências realizadas por determinadas prefeituras municipais, entre elas a Dinelópolis. Selebração pelas partes do contrato 12-2011 e do contrato 19 também de 2011, ambos para aquisição de gêneros alimentícios. Análise do TCE do contrato nº 12 de 2011, concluindo pelo conhecimento e arquivamento do processo. Dirigências ministeriais que não vislumbraram indícios de irregularidade nos processos de pagamento, constando nos autos as notas fiscais das entregas e recebimentos das mercadorias. Eventuais danos a horário e prática de atos ímpagos por agentes públicos que não foram comprovados. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito ou adoção de medida judicial. Incidência do enunciado nº 21 do Conselho Superior do Ministério Público, homologação do arquivamento. Como votam? De acordo. De acordo. Eu também voto de acordo. A unanimidade homologada a promoção de arquivamento. Item 3 da pauta é o processo 2017-00992592. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurada em razão de decisão preferida pelo TCE, que declarou a ilegalidade do contrato 37107, celebrado entre a extinta Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, atual Secretaria de Estado de Saúde e a empresa Vigo Central de Serviços Limitada. Comprovação da instauração de tomada de contas especial no âmbito referido órgão pela Comissão de Tomada de Contas. Conclusão pela prática de sobrepreço e imputação da obrigação do débito a César Romero Viana Júnior. Exoneração do agente público no ano de 2010. Prescrição da pretensão punitiva em relação às sanções da lei de improbidade. Atuação do poder público com o fim de ressarcir o dano aos cofres públicos. Falta de justar causa para o prosseguimento do feito ou propositura de medida judicial. Homologação do arquivamento. No caso aqui, a Procuradoria do Estado já está tomando as medidas para o ressarcimento dano ao erário e, como muito bem disse a doutora Glaucia Santana na promoção de arquivamento, não é a função do Ministério Público sair cobrando dinheiro devido ao Estado. Nós até fazemos isso quando a gente nota a omissão do órgão estatal que deve fazê-lo. Mas nós não temos que tomar o lugar desses órgãos. Se a Procuradoria do Estado está agindo corretamente, só nos resta o quê? Já que a improbidade está prescrita, arquivaram o procedimento. Perfeito. Então, é a homologação desse arquivamento. Então, anuncia o resultado, a unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento. Item 4 da pauta é o processo 2018-010-79-033 com a palavra para o relatório voto. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar a notícia de suposta acumulação indevida de cargos públicos por Marcos Dias Vieira, em violação ao inciso 16 do artigo 37 da Constituição da República. Diligências ministeriais que comprovaram que o noticiado possui duas matrículas com o professor na Secretaria Estadual de Educação e que foi devidamente cedido para exercer a função de secretário municipal de Educação de Itaboraí, através do processo administrativo competente e com ônus de pagamento para o sessionário. Inexistência da irregularidade narrada. Exoneração do cargo junto ao município de Itaboraí no ano 2019. Acumulação pelo servidor de dois cargos públicos como professor, que é constitucionalmente permitida. Incidência pronunciada no número 46 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. Como votam? De acordo. De acordo. Eu também voto de acordo. A unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento. Item 5 da pauta. Processo 2019-00039-864. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar notícias de que Vinícius Lima Rocha, Jarbas Ferreira de Lima Júnior, Ana Paula dos Santos Freitas Fadins e João Rogério da Silva Vangel seriam funcionários fantasmas na Secretaria Municipal de Transportes de Itaboraí. Se desistir do GAP constataram que Ana Paula foi exonerado em janeiro de 2019 e que os demais investigados cumprem regularmente a carga horária de trabalho. Irregularidade não constatada. Incidência anunciada pelo 28 do Conselho Superior, homologação do arquivamento. Tem um microfone aí que está dando uma interferência. Como voto? Estou ouvindo, doutor Dentes. Então, a unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento. Item 6 da pauta. Processo 2019-00962140. Com a palavra para o relatório de votos. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado ex ofício. Com o fito de verificar eventuais contratações temporárias ilegais pelo município de Duque de Caxias em suposta violação da normativa condicional do concurso público. Provas carreadas aos autos. Demonstrar a ausência de servidores temporários exercendo atividades permanentes na municipalidade. Insuficiência de provas da prática de atos de improbidade administrativa. Não comprovação de danos ao horário. Incidência anunciada no número 21 do Conselho Superior do Ministério Público. Homologação do arquivamento. Como vota? De acordo. A unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento. Agradeço ao doutor Galdino. Passo aos processos de relatoria do doutor Denis Assete Brasil. Item B da pauta. Processo número 1-2005-0000-3307. Desculpe, desculpe. Eu li, na verdade, os processos da doutora Ana. Perdão, doutor Denis. Processo do doutor Denis. É o processo de 2014. Processo de 2014. 0-0-0-75-589. Com a palavra para o relatório e voto. Pois não. Aqui, em Providade Administrativa, o inquérito foi instalado para apurar irregularidades em contratação de artistas para a realização de shows no período de 13 de dezembro de 2013 a março de 2014, pela Prefeitura de São Francisco de Itabapuana. De licenças do parquê, com oitiva de alguns dos representantes das bandas contratadas. Encaminhamento ao parquê de cópia dos respectivos processos administrativos. Também manifestação da Corte de Contas, no sentido de não ter logrado êxito em localizar registro de processos que tratassem das questões em comento. Também juntada do parecer contábil da contadoria do MP, CRAI Campos, no sentido de que não disporia de fonte de pesquisa oficial de preços, junto aos bancos de dados para a conclusão na análise solicitada, ilegalidade que não restou constatada, ato ímprobo também não configurado e anunciado 21 do CSMP. Estou votando pela homologação. É como votam? De acordo. Eu também voto de acordo. A unanimidade de votos, homologada a promoção de arquivamento. Eu achei interessante, doutor Enes, porque sempre que a gente pega um inquérito civil sobre show, é sobre um determinado show. Isso aqui foi um lote de show no período, de dezembro a março. Que programação cultural boa lá de São Francisco da Bapuana. Vamos para o seguinte processo. É o item 2 da pauta, 2015-01-00-6027, com a palavra para o relatório voto. Sim, também, probidade administrativa. O inquérito está orado para apurar notícia que os servidores Ideon da Sílvia e Leonardo Bueno, ocupantes de cargo comissionado na prefeitura de Barra do Piraí, não compareceriam ao local de trabalho para o exercício das respectivas atribuições, muito embora recebendo regularmente o salário. Da agilizência do parquê, houve manifestação da Secretaria Municipal, comprovando que Ideon foi exonerada em 7 de 11 de 2016. Havia uma recosta, trouxe também uma regularidade quanto ao cargo ocupado pelo senhor Leonardo, que restou sanada. Não se apurou o não exercício da função pelos investigados. Ato de probidade administrativa e dano horário não demonstrado, anunciado 21. Estou votando pela homologação. É como votam? De acordo. Eu também voto de acordo. A unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento, funcionando nesse processo a teoria Ana de Maze, princípio da inveja. É lá. Item 3 da pauta, processo 2019, 012, 78, 016. Eu pulei, eu pulei, não é verdade. Mais uma vez. Mais uma vez. Nenhum problema. É, número 3. Eu estou doido para dar a palavra à doutora Ana. Processo 2017, 001, 80, 9, 38. Improbidade, o inquérito para apurar a violação aos princípios da legalidade, publicidade e propriedade administrativa, por parte dos responsáveis pela realização do pregão presencial em procedimento administrativo 2012-2017, relativamente à compra de gênios alimentícios para o preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e das creches do município de Itaboraí. A notícia é de que o prazo para retirada do edital com fita dos interessados estaria em desconformidade com o disposto na lei de licitações e na lei 10.520 de 2002, o que dificultaria a competitividade no certame. Fato supostamente ocorrido em 2017. Dizidências do parquê, das quais adveram o oitivo de representantes do ente municipal, que, à ocasião, apresentaram documentação comprobatória da regularidade do certame. Posterior encaminhamento de cópia integral do PA 2012-2017, a partir do que... cuja leitura levou à constatação da não ilegalidade na contratação. Também informação do GAT, do Grupo de Apoio Técnico Especializado, alegando que não disponha de bancos de dados para a realização de eventual análise quanto à economicidade. Não comprovação da prática do ato ímprovo, enunciado 21 também. Estou votando pela homologação. De acordo. Eu também voto de acordo. A unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento. O item 4 da pauta é o processo 2019-00-0057-38. Com a palavra. Esse caso tem um caso até curioso. Bem, o inquérito que está a partir do encaminhamento de peças pelo TCE. A notícia indicaria a existência, a configuração de regularidade na prestação de contas relativas à subvenção social transferida pelo município de Miguel Pereira, fruto do convênio 02-2014, transferidos à Associação de Pais e Amigos Excepcionais, o que teria gerado um débito de aproximadamente R$ 17 mil, R$ 17.300 e pouquinho. Dirigências do parquê, hipótese de prescrição quanto ao eventual ato ímprovo, manifestação da PGM informando que foram adotadas as medidas necessárias ao ressarcimento do erário. Verificada, inclusive, a existência de processos de execução judicial em andamento. Aqui, no caso, o presidente da APAE, a época, ele assumiu lá a dívida e se prontificou a pagar, muito embora a constatação lá até não ficasse muito difícil dele se desvencilhar daquilo, porque não havia provas feitas, mas ele aceitou lá a dívida e acertou com a prefeitura a devolução. Então, perda do objeto, eu estou votando pela homologação. Deu voto também com o voto em senhor? De acordo. De acordo. A unanimidade homologada à promoção de arquivamento. O próximo item é o 5 da pauta 2019-001-82-197. Qual a palavra? Sim, aqui é um inquérito para apurar regularidades supostamente praticadas por agentes do Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, o atual CEAP. Alegação de que tais agentes não estariam comparecendo reiteradamente às audiências criminais designadas pelo juízo da segunda vara criminal de Campos. Daí advieram as dirigências ministeriais, com manifestação do agente Luiz Carlos Oliveira, que prestou esclarecimentos no sentido que não teria recebido as notificações acerca das audiências, tampouco teria acesso ao boletim informativo da CEAP, pois não teria computador. Informações prestadas pelo agente Marcos Vinícius Santos, que é o nome correto do investigado, dando conta que também não teria sido comunicado sobre as notificações das audiências. Então, as irregularidades, segundo o colega lá na ponta, com o que eu estou concordando, não estarão comprovadas. Se é anunciado 21, estou votando pela homologação. Como votam? De acordo. Eu também voto de acordo. A unanimidade de votos, homologada a promoção de arquivamento, item 6 da pauta, processo 2019-012-78-165. Com a palavra para o relatório e voto. Pois não, em probabilidade, o inquérito aqui está no município de Caxias para apurar a violação ao princípio do concurso público, uma vez que estaria, alegaçando que estaria ocorrendo a contratação de servidores temporários para a realização de atividades administrativas típicas de servidores efetivos no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Abastecimento e Pesca. Dirigências do parquê, com manifestação da Prefeitura, comprovando que não haveria servidores temporários lotados na pasta da Secretaria dita investigado. Possível desproporcionalidade no quantitativo de cargos comissionados em relação aos cargos efetivos, que já está sendo investigada em outro inquérito civil. Então, ato de improbidade, dano não comprovado, enunciado 21. Estou votando pelo arquivamento, pela manutenção da edição de arquivamento. É como voto. De acordo. Eu também voto de acordo. A unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento. Este foi o último processo do doutor Denis, a quem eu agradeço. Passa o item C da pauta, que são os processos da conselheira Ana Maria de Maze. O item 1 da pauta da doutora Ana Maria é o processo 2005-0000-3307. Com a palavra para o relatório e voto. Queridos colegas, eu estou plugada na tomada, mas a bateria do iPad está caindo vertiginosamente. Eu vou pela emenda, se houver necessidade ou outro esclarecimento. E já aviso que o 3 e 4 eu julgo em bloco, porque é o mesmo fundamento, a mesma razão. Ok? Improbidade administrativa. Enquete civil estourado, com o objetivo de apurar supostos danos ao erário, com o pagamento indevido de remuneração a possíveis funcionários fantasmas, no âmbito do município de São Francisco de Itabapuana, no ano de 2005. Informações prestadas pela Secretaria Municipal de Administração demonstram ausência de vínculo laboral entre diversos investigados e a municipalidade. Esclarecimentos e documentações anexadas aos autos pela Procuradoria-Geral do município evidenciam que não é possível encontrar comprovante de registro de ponto referente ao ano de 2005, tendo em vista a mudança de sistema operacional ocorrida em janeiro de 2009, onde os dados pertinentes a servidores contratados daquele período não foram migrados para o sistema em vigor. Desde necessidade de prosseguimento da presente investigação, impossibilidade de comprovação de danos ao erário, aplicação denunciada 21 do CSMT, arquivamento que merece homologação. Como votam? De acordo. De acordo. De acordo. Homologada por unanimidade a promoção de arquivamento, o item 2 da pauta é o processo de 2013-003-98-635. Cidadania. Improvidade administrativa, enquete civil instaurada a partir de representação anônima para apurar notícia de suposta fraude quanto à concessão de autorização pelo então secretário municipal de meio ambiente de Trazano de Moraes, senhor Dimas Ramos Félix, e possível conivência em alguns casos do INEA para a realização de diversas obras, nada obstante flagrante degradação ambiental a indicar suposta prática de atos de improbidade administrativa, diligências ministeriais constataram irregularidades apenas com relação ao loteamento irregular de propriedade Gerson Neves, cujo projeto contou com parecer favorável emitido pelo investigado, e quanto à autorização indevida concedida pelo investigado para intervenção pelo senhor Carlos Moncleder Pacheco, em área de preservação permanente em curso hídrico. Inexistência de elementos essenciais à configuração de atos de improbidade administrativa diante da ausência de evidência mínima de recebimento de vantagem patrimonial indevida, bem como de prática de ato doloso por parte do investigado. Ausência de elementos capazes de evidenciar a participação de INEA nas irregularidades apontadas. Eventual degradação ambiental e medidas necessárias a recuperação das áreas tratadas da presente inquisa já constitui objeto de procedimentos próprios e de existência de atos de improbidade administrativa de danos a horários que justifique a continuidade do presente procedimento. Enunciado 21 do CSMT, arquivamento que merece homologação. Com voto? De acordo. De acordo. Também acompanha a relatora, a unanimidade de votos, homologada a promoção de arquivamento. O item 3 da pauta é o processo 2019-012-78-016. Qual a palavra? Senhor presidente, eu vou julgar em bloco 3 e o 4. Se quiser chamar o 4, porque é a mesma... Então, eu vou fazer... Eu vou chamar o 4 também para julgamento conjunto com o processo 3 da pauta. E o número 4 é o processo 2019-012-78-303. Qual a palavra? Improvidade administrativa. O inquérito se vinha instaurado ex-oficio para verificar a legalidade da contratação temporária de servidores para a realização de atividades administrativas permanentes na Secretaria Municipal de Controle Interno, localizada no município de Duque de Caxias. Diligências ministeriais não demonstraram contratações temporárias na Secretaria Municipal de Controle Interno. Contudo, tendo em vista o baixo número de servidores efetivos e o alto número de carros comissionados, nos órgãos da administração direta municipal, foi determinada a instauração de novo inquérito civil, visando apurar a desproporcionalidade de quantitativo de carros comissionados. Não comprovação de atos ímpagos, ausência de danos ao erário, inteligência denunciada 21 do CSMT, promoção de arquivamento que merece homologação. Doutor, eu só quero esclarecer. Tanto o item 3 da pauta, me parece, até pelo número dos inquéritos aqui, um é 19 de 2019 e outro é 23 de 2019, eles parecem ser exatamente os mesmos fatos, as mesmas partes, com denunciantes diferentes, não é isso? Sim, sim. Então, os processos do item 3 e item 4 da pauta da doutora Ana Maria de Maze, os mesmos têm idêntico objeto, figurando como investigado o mesmo ente, com denúncias de igual teor, dos quais a relatora, em ambos os processos do item 3, que é o processo 2019-012-78-016, e o item 4, que é o processo 2019-012-78-303, a doutora relatora homologou a promoção de arquivamento no que foi acompanhada a unanimidade de voto por todos os conselheiros. É assim que vota, doutora Ana? Sim, assim. Eu agradeço, doutora Ana. Passo aos processos da minha relatoria. O item 1 da pauta é o processo 2019-00085-934, improbidade administrativa. Inquérito civil, instaurado com o fim de apurar notícia anônima de possível desvio de função perpetrado pela servidora pública do município de Itaboraí, senhora Priscila Braga Novis, uma vez que seria técnica de controle orçamentário interno, dá a controladoria geral do município e estaria exercendo a função de técnico de planejamento junto à Secretaria Municipal de Obras. Suporte probatório revela que a investigada é servidora efetiva no cargo de técnico de controle interno, desde o ano, melhor dizendo, desde o ano de 2014, tendo sido nomeada no ano de 2018 até o presente momento para a função gratificada de assessor técnico, 1, na Secretaria Municipal de Obras, com a autorização do controlador geral do município e embasada na legislação local. Esclarecimentos da municipalidade no sentido de que as funções exercidas pela servidora investigada são compatíveis com as atribuições do seu cargo originário, não havendo indícios de irregularidades funcionais, não comprovação de atos de improbidade e de danos ao erário, aplicação do anunciado 21 deste colegiado, homologação da promoção de arquivamento como voto aos conselheiros. De acordo. Então, anuncie o resultado, a homologação foi dada da promoção de arquivamento à unanimidade de votos. Item 2 da pauta é o processo 2019-002-15-787. Improbidade administrativa. Éx de inquérito civil instaurado visando apurar notícia de possível ilegalidade envolvendo o uso de suposto veículo oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro com desvio de finalidade diante do fato de o mesmo estar transitando pelo distrito de Araras, no município de Petrópolis. Documentação acostada aos autos indica que o caminhão placa KVK 3260 é de propriedade do senhor Josué Chaves de Carvalho de Jesus e que este é utilizado pela sociedade empresária HB, multisserviços na prestação de serviços ao Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro. Veículo não pertencente ao poder público. Inexistência de comprovação de irregularidades. Ausência de medidas a serem adotadas pelo parquê. homologação da promoção de arquivamento é como voto. Como votam os senhores? De acordo. A unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento. Item 3 da pauta é o processo 2019-0127-8066 Improbidade Administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar possível violação à regra condicional do concurso público decorrente de suposta contratação temporária de servidor para a realização de atividade administrativa permanente no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do município de Duque de Caxias. Esclarecimentos do ente municipal revelam não existirem contratos temporários de trabalho na pasta municipal de cultura e turismo. esgotamento do objeto deste investigatório. Constatação de possível número desproporcional de cargos comissionados em comparação ao de cargos efetivos. Aqui o promotor apurou. Realmente não havia aquela questão envolvendo a contratação temporária de servidor, mas ele detectou um número desproporcional de cargos comissionados lá no município de Caxias. Com isso ele instaurou um novo inquérito civil que é o de número 2020-001.2 MPRJ 2020-0015-1789 trabalho muito bem feito para averiguar a regularidade do quantitativo de cargos em comissão nos órgãos municipais de Duque de Caxias. Achei muito prudente dirigente promotor. Insuficiência de provas de ato ímprobo e de danos ao erário. Aplicação do enunciado 21 deste conselho e homologação da promoção de arquivamento. Como votam? De acordo. De acordo. Até porque vossa excelência, doutor Denis e eu votamos o mesmo fato em procedimentos diferentes. Isso. Exatamente isso. É verdade. É o mesmo fato. Exatamente isso. E assim, eu ainda fico surpreso com uma secretaria de peixe em Caxias com aquela lama que tem lá. Eu não comerei nenhum peixe pescado em Caxias, mas tudo bem. É verdade. E o importante também é que o promotor de tutela lá é um promotor ou promotora, não me lembro agora, bem vigilante. É o Wunder. É o Wunder, né? Exatamente, é o Wunder. Muito vigilante, fazendo um trabalho bom, inclusive em cima dessa questão de carros comissionados. Aliás, esse período que nós estamos juntos aqui no pleno, na segunda turma, principalmente na segunda turma, a gente descobre que determinados fatos no campo da improbidade administrativa, ainda que se repitam porque perde o objeto, porque é regularizada a situação, eles têm uma incidência peculiar em determinados municípios. É impressionante essa questão. Não, os municípios são muito piores que o Estado. Eles fazem muito mais barbaridades que o Estado. É uma coisa assustadora. O que se vê que os municípios fazem é de arrepiar cabelo de ovo. Exatamente. E o Ministério Público, quando o Estado ele se movimenta. Parece até que eles esperam serem estados para poder regularizar. Mas aqui o trabalho foi bom. Você atirou no que viu, mas a gente acertou no que não viu. Vamos lá apurar os carros comissionais. Próximo item da pauta é o processo 2019-012-78-231. Improbidade administrativa, inquérito civil instaurado para apurar possível violação à regra condicional do concurso público. Olha aí. decorrente de suposta... Deixa eu até ver aqui. Eu estou lendo mesmo? Não, né? Eu acho que eu estou lendo mesmo. Deixa eu só conferir aqui na pauta. 027-31. Só um minutinho aqui. É processo diferente mesmo. 2019-012-78-231. Improbidade administrativa, inquérito civil instaurado para apurar possível violação... Olha, a mesma questão poderia ter feito com a doutora Ana votada em bloco. A regra condicional do concurso público decorrente de suposta constatação temporária de servidor para a realização de atividade administrativa permanente no âmbito da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do município de Duque de Caxias. Esclarecimento do ente municipal revela não existirem contratos temporários para a pasta municipal de esporte e lazer. Constatação de possível número desproporcional de carros condicionados em comparação aos cargos efetivos. Instalação de um novo inquérito civil para averiguar a regularidade do quantitativo de cargos em comissão dos órgãos municipais de Duque de Caxias. Insuficiência de provas de ato ímprobo é a aplicação do anunciado 21 do Conselho Superior. O doutor Vunda vai ter bastante trabalho porque não é possível dois processos meus, um doutor Denis e outro doutor Galdino, exatamente iguais. A situação lá precisa... E o seu também, né? E o meu também. Dois seus. Dois seus. É impressionante isso. Mas, como votam os senhores? De acordo. A unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento. Em assuntos gerais, existe algum tema a ser tratado? Não. Não. Obrigado. Então, agradeço a presença de todos. Se cuidem. Que em breve a gente possa se rever pessoalmente. Uma boa semana para todas. Encerrado, então, a questão da segunda turma às 15 horas e 56 minutos do dia 8 de outubro de 2020. Até a próxima, colegas. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau.